48 horas acordado, se é cachorro magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro magro, fitness, meu mano Michael Douglas... Fala galera, beleza? Urso Power Gamer na área, trazendo pra vocês mais um tutorial. E hoje eu vou fazer um tutorial de como colocar música e o laser no seu GTA Sanchez Multiplayer. E a música é muito fácil galera, é o seguinte, você vai vir aqui nesse site que eu vou estar deixando aqui, o estafaband.info, e você vai precisar da música que você quiser aqui. Eu já tô com a... eu tô com o site aqui. Eu vou escolher uma música aqui, acho que o nome dela é Nilo Metropolitano. Nilo Metropolitano. Essa aqui mesmo, já tinha procurado aqui pra ver se dava certo, deu certo. Tem algumas músicas que não vai dar certo, algumas travas no meio assim, vão dar uns pipoquinhos. Tem mais música alta aí, é só procurar. Esse daqui é o site que eu achei melhor, porque ela pega a música do YouTube. Então, todas essas músicas que você vai procurar tem essa aqui mesmo, o YouTube tem. Então é o seguinte, você vai vir aqui, precisa da sua musiquinha aqui que você quiser. Então, daí você vem aqui e aperta nesse detal. Apertou o detal aqui, espera carregar. Carregou aqui assim, ó. Vai ficar assim. E vai dar esse Jet Video Information. Daí tá, vai carregar. Tem que esperar carregar. Se não carregar, não dá certo. Se não carregar aqui, você dá um... Ixi, bem na hora que eu fechei, tava dando negócio. Meu Deus do céu. É, você espera carregar aqui. Vai carregar aqui rapidinho. Aí. Carregou aqui, você faz o seguinte. Você aperta aqui com o botão direito do seu mouse e copiar o endereço de link. Você copia e vai lá pro jogo. Então, vamos lá pro jogo, então. Porque não podemos perder tempo. Você pode fechar esse aqui, se você quiser deixar aberto pra você pegar depois o link. Você pode deixar, beleza? Então, vamos lá pro jogo. Então, galera, aqui no GTA, tô aqui agora. Aqui é o MTA, o Brasil Vidas Rica, esse aqui. E... Você vai chegar aqui no seu MTA. E se você apertar um botão aí, um desse F5, F6, F7 ou F8. Vai aparecer o seguinte, assim, ó. Tipo de um... De um tutorialzinho pra você. E aqui... Aqui, ó. Esse aqui é o rádio. É informações sobre o rádio aqui, né? Então tá aqui, ó. Primeiro, você entra no seu veículo. Segundo, você ligue a rádio. E no terceiro, você digite barra sete rádio IP da rádio, né? Tem como você fazer pelo BR7 rádio. Ou tem como você fazer aqui, ó. É, C... Rádio. E colocar o IP. Eu vou colocar o IP daquela música lá da Nilo, ó, aqui. Eu peguei. Então, vamos aqui. Vamos ligar o rádio. Apertar R só. É... Desliguei. E liguei. Aí. Opa. Tá com um pouquinho de lag. Aí, ó. Pera aí. Tá com um pouquinho de lag. Vamos esperar. Mais um. Aí. Vai dar, não vai. É que tá com lag agora. Deu lag, não sei por quê. Aí, ó. Tem que colocar certinho, né? Tem uma largada de novo. Mas tá dando essa música aqui da música, ó. Quando aquela coisinha tá ligada ali. Aquela luzinha vermelha tá ligada. Tá ligada? Essa música não tem copyright, por isso que eu peguei ela. Vou desligar agora. Aí, ó. É do jogo mesmo isso aqui, tá? É da rádio do jogo, ó. Vou ligar mais uma vez. É, pega. Esperar o lag. Ah, tem vez que pega, tem vez que não pega. Sei lá. Basslet, rádio. Tem vez que tem que colocar de novo aqui. Depende da música. Depende do site que você pega. Então. Mas é o lag também. Tem o lag também, galera. Tô jogando aqui com a internet ruim. Mas é o seguinte. Você fez isso aqui que eu falei. Se você quiser pegar umas músicas dessa aqui, ó. Se você quiser pegar uma música que eu queria ver, sertanejo aqui, ó. Pegar essa daqui, sertanejo, tá? Sete, rádio. IP. Tá. Só ligar aqui um pouquinho. Agora eu não sei por que não tá pegando. T barra sete, rádio. T barra sete, rádio. Esqueci do barra, pô. Sete. Como é que eu tinha que tirar isso aqui? Esqueci. Aí. Então tá. Aqui sete rádio, que é melhor. Que eu sei por aqui. Mas você coloca aqui, ó. É... Parto F8. Tira. Tira. Sai, sai, sai. Aí. É só pra mostrar aí. Porque se não dá o copyright pra mim e eu perco o vídeo. Entendeu? Mas é isso aí, galera. É... Eu não sei quantos minutos deu isso aqui. Mas também tem um laser. Eu vou ensinar aqui como é que pega o laser. Sai do carro aqui. E aqui, ó. Tô com a minha arma. Não tem nada. Não tem nem o laser, nem tem nada. É só você sair barra laser de novo. Aí, ó. Aqui já tá com o laser. E eu acho que tem como pegar a cor. Não sei. Color. É... Zero. Quinze. Vinte e cinco. Meia quatro. Eu não sei como é que muda. É... Laser Color. Zero. Dois. Cinquenta e dois. Tebara. Laser. Ah, eu não sei. Eu acho que só tem verde. Eu só vi verde até agora. Não sei se também tem como mudar. Mas tem o laser aí, ó. Tem como virar aqui com todas as armas. Já tem. Só pegar aqui. Vou ver aqui. Rifles. M4. Aí, já tá caindo o M4, ó. Tem o laserzinho. Ó. Já tem o laserzinho da M4. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Já deixa o seu like. Esse compartilhamento muito louco desse vídeo aqui. E não se esqueça de inscrever nesse canal. Que a gente vai tá chegando por aí com muito mais vídeo de MTA. Não é. Esse aqui é só pra... Algumas coisas básicas aqui do... Do... Do jogo. Nesse servidor aqui, né. Que é colocar a música. Que é alguma coisa legal que vem do server. Tem como tunar os carros também. Tem muita coisa aí. Eu vou tá deixando o link desse... Desse... Esse servidor aqui. Na descrição aí. Espera, eu spino aqui. Vou tá deixando o link aí na descrição. O IP dele. Se vocês quiserem entrar, é só colocar... Vim no seu servidor MTA. Aqui, conexão rápida. Colocar aqui, ó. Vou tá deixando esse link pra vocês aí. Mas é isso aí, então. Até a próxima. Falou. E tchau. Tchau. Tchau.